E foi preso por tráfico de drogas e corrupção de menores, o homem de 36 anos flagrado com 152 quilos de maconha e 1 quilo de rachixe em um carro roubado no final da tarde de ontem na BR-153 em Rio Preto. Ele estava com uma adolescente de 17 anos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o casal vinha do Mato Grosso do Sul e seguia para Minas Gerais. No trevo de Badibacite, eles desobedeceram a ordem de parada dos policiais e foram abordados em um cerco feito pela polícia. A droga estava no banco traseiro e também no porta-malas. O veículo havia sido roubado em Belo Horizonte no mês passado. O homem tem passagem por posse legal de arma de fogo e a adolescente foi entregue ao Conselho Tutelar.